Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Obrigado pela sua companhia. Que as bênçãos do Senhor inundem a sua vida, da sua família, da sua casa. Domingo eu vou estar na Celso Garcia, 7 e 7, 7 no Braz, às 9, realizando a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E hoje, às 9, 15, 19 e 30, reunião das sete unções. Olha o que diz aqui no Salmo 128, no 1. Como é feliz quem teme o Senhor e anda em seus caminhos. Agora, olha aqui. Os meus servos, aquele que teme o Senhor, comerão. E os que não são, passarão fome. Os meus servos beberão. E os que não são, passarão sede. Os meus servos se regozijarão. E os que não são servos, o Senhor, passarão vergonha. Os meus servos cantarão com alegria no coração. E os que não são, se lamentarão com angústia no coração. E uivarão pelo quebrantamento espírita. Deixarão seu nome como uma maldição. É assustador, não é? Mas se eu viro aqui, o que é que diz aqui? Vocês, mas vocês que abandonam o Senhor e esquecem o seu santo monte. No 11, 65, 11. Vocês fizeram mal diante de mim e escolheram o que me desagrada. Mas o que nós lemos no Salmo 128, 1? Como é feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A pessoa tem paz. A pessoa tem segurança. Ela sabe que aconteça o que for, ela sempre será cuidada. Tudo dará certo. Ela entra numa batalha sabendo que ela vai sair com a vitória. Ela sabe que a única coisa impossível é ela não vencer. Ela sabe. Mas aquele que não é servo do Senhor, que não teme ao Senhor, que não está no Senhor, o resultado na vida dele é outro bem diferente. O que ele recebe é bem diferente. Quem é servo está com a vida abundante, cuidada. Nas mínimas coisas. Mas quem não é servo, está passando vergonha, humilhação. A vida está virando uma maldição. Por quê? Porque abandonou o Senhor. Porque fez o que ele desagrada. Toda vez que uma pessoa sair da direção de Deus, toda vez que uma pessoa tomar sua própria direção, toda vez que você fizer suas próprias escolhas, Deus não vai te acompanhar. Ele não vai. Não tem como ele acompanhar uma pessoa que diz, Deus estava falando assim, ó, é pra cá, tá? Ele disse, não, eu não quero, eu vou pra cá. Não, mas pra cá que você vai ser abençoado. Não, mas eu não quero. Eu vou pra cá. Quantas pessoas que fizeram escolhas que só trouxeram sofrimento e maldição. Mas quando estavam fazendo, estavam espumando o canto da boca, dizendo, não, eu estou na direção de Deus. Não, está tudo certo comigo. Eu estou na direção de Deus. Está tudo certo comigo. Não, eu estou com Deus. Eu estou com Deus. É fácil as pessoas falarem, não, eu estou com Deus. Deus me entende. A pessoa está fora da direção de Deus e ela está dizendo que Deus entende. Que ela está fora da direção. Já parou pra pensar? Se Deus tiver que entender todo mundo que está fora da direção, vai ter que ter uma Bíblia pra cada pessoa, né? Hã? Se a palavra de Deus não for uma regra de fé, se você não for pelo que diz a palavra, Se Deus fizer concessões pra mim, ele vai ter que fazer pra você, vai ter que fazer pra todo mundo. Então, essa história de que Deus me entende, está fora da palavra, mas Deus me entende, é o maior engano que o capeta coloca na cabeça das pessoas. E a Bíblia diz, não se engane, e não se deixe enganar, de Deus não se zomba, tudo que uma pessoa plantar, isso também ela vai colher. Se você planta infidelidade, você vai colher maldição na tua vida. É isso que você vai colher. Não se engane. Não se engane. Essa semana, eu li várias vezes o que diz em Jeremias 2. O meu povo cometeu dois crimes. O primeiro foi me abandonar, e o outro foi lá cavar cisternas rachadas que não retém água. Foram lá fazer seus projetos, seguir a sua própria direção, fizeram as suas próprias escolhas. Saíram da minha vontade. E aí, é o que eu tenho falado. Cavar a cisterna, cavar o poço. Mas o que adianta um poço sem água? O que adianta uma vida sem paz? O que adianta uma casa sem harmonia? O que adianta uma empresa que é um fracasso? O que adianta ter um carro na garagem que não tem condição nem de botar um combustível? O que adianta? Às vezes a pessoa diz, eu tenho isso. Mas tem sucesso? Eles também tinham... Quer ver? Deixa eu ler aqui. Jeremias 2, 13. O meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram a minha fonte de água viva e cavaram suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retém água. Dois crimes. Então, quando uma pessoa sai da direção de Deus, ela abandonou o Senhor. Aí você pode cavar poços e posses, cisternas e cisternas, achando que aquilo vai andar, mas se não tiver a benção de Deus, aquilo não flui. Aquilo não anda. Está entendendo isso? O poço era rachado, não retinha água, a água não ficava lá. Quantas vezes a pessoa diz assim, ai, eu não, eu consegui isso. Pode conseguir o que você quiser. Mas se é a benção de Deus, nada vai caminhar, nada vai prosperar. Nada. Se eu venho aqui, eu li bastante essa palavra essa semana. Aqui, ó. Ó Senhor, esperança de Israel, todos que te abandonaram, te abandonaram e sofrerão vergonha. Aqueles que se desviarem de ti terão seus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor a fonte de água viva. E quando você sai da direção de Deus, você está abandonando o Senhor. Quando você passa aí na força da carne, do braço, na carne, na força do braço, você já se desviou da vontade de Deus. Quando você sai do propósito, você está virando as costas para aquilo que Deus determinou para a tua vida. Pensa. Pensa. Não é por acaso que Deus tem falado continuamente sobre esse assunto. Eu tenho absoluta certeza que se a prova do amor de Deus, é Deus lutando para resgatar pessoas, para resgatar você. Que virou as costas para Ele, que parou. Que se ocupou com tantas coisas e deixou o principal, que era o Senhor. Que achou que podia caminhar sem Deus, ou se enganando que estava com Deus ao seu modo. Porque talvez você até que é Deus, mas do teu jeito. Mas não vai ser do teu jeito, tem que ser do jeito de Deus. Como é feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Mas ao contrário, como é infeliz aquele que não teme ao Senhor e não anda nos seus caminhos. A Bíblia diz que o Senhor ama e disciplina quem Ele ama. A Bíblia diz que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. Se você tem vida e tem ouvido Deus falar com você ainda, toma uma posição urgente, uma decisão urgente. Enquanto há oportunidade e esperança. Toma uma posição urgente. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. E nessa última hora, porque Jesus está voltando, Ele está tragando vidas. Ele está tragando. E se você ainda tem vida para voltar, para se posicionar em Deus, faça isso. Para mudar o teu caráter, faça isso. Porque longe de Deus não há proteção. E se o diabo tragar a tua alma, você sabe para onde você vai. Se desperta e volta para o Senhor. Entra dentro da vontade de Deus. Enquanto você tem tido oportunidade. Se crer e desejar, prepare um copo com água. Eu volto já para nós orarmos. Para que você expresse atenção. Muita atenção. Nesse testemunho. Filma aqui, por favor. Esse casal. O testemunho deles hoje. É justamente. Para. Ajudar outras pessoas. A não cometer o mesmo erro. Que eles cometeram. Esse jornal. 98. 98 para cá. 13 anos. 13 anos. Eu vou ler para vocês. Que história linda. Vou tentar resumir. Nossa vida era só brigas. E contendas. Conta a Silvia. Que além de união. De uma união conjugal. Firmada em ciúmes. Vícios. Do álcool. Cigarro. E miséria. Ela também sofria de depressão. Síndrome do pânico. Medos complexos. De feiura. De rejeição. Nervosismos. Iras. Chegando até a perder a vontade de viver. O marido Haroldo. Sempre adoentado. Com inflamações fortes. Nos rins. E o filho com bronquite. Leucemia. Quando dizemos que. Vivíamos. Numa pobreza muito grande. Não estamos inventando. Porque. Em nossa casa. Não havia mobília. Dormíamos. Em uma espuma velha. Que fazia. Que fazíamos de colchão. Sobre o contrapiso. Nossos armários. Eram caixas de papelão. Tínhamos. Um fogão. E uma geladeira. Velha. A comida. Era somente arroz. Com feijão. E quando muito. Ovo. Lembra. Haroldo. Emocionado. Essa era a história de vocês. Exatamente. Essa miséria toda. Era. Essa destruição toda. Era. A humilhação que Silvia e Haroldo passavam. Foi muito grande. Mas quando encontraram Jesus. A vida da família. Silva começou a mudar. Nosso casamento foi restaurado. E fui liberta de todos aqueles males. Meu marido. E meu filho. Foram curados das enfermidades. A vida financeira foi transformada. Lembro-me. De cada etapa. De nossas conquistas em Deus. E me recordo que adquirimos mais força. Depois que tomamos uma decisão. De nos batizarmos nas águas. Parecia que nossa fé havia aumentado. E outra fase importante de vitórias. Foi quando nos tornamos dizimistas. Daquele momento em diante. As portas dos céus foram abertes para nós. E hoje somos muito prósperos. Fala com orgulho Silvia. A família que antes tinha um corcel. A família que antes tinha um corcel 1973 aos pedaços. E sonhava um dia ter um carro melhor. Que não os deixasse na mão. Quer seja por falta de combustível. Ou pela mecânica muito velha. Hoje o sonho é uma realidade. O Senhor Jesus os presenteou com um Ford Scott XR3 novo. Conquistado na última campanha de Israel. Desejos que para muitos são coisas simples. Como entrar em um restaurante. Ou escolher uma roupa na loja. Para o casal era sonhos distantes. Para o casal era sonhos distantes. Mas depois de Jesus. Todos esses sonhos se tornaram possíveis. A promessa do Senhor é que nós emprestaríamos. Mas jamais tomaríamos emprestado. E realmente essa verdade tem se cumprido em nossas vidas. Jesus é tudo para nós. Nós e a IMC, nosso lar, afirma Aroudo. Fomos restaurados, prosperados, curados. Carro novo, mobília do melhor. Hoje em dia temos vida. Depois disso, casa própria? Casa própria. Nunca tiveram? Não. Morava nesse estado. Não tinha nem colchão, nem armário, nem guarda-roupa. Não tinha nada. Nada, nada. Andava num carro 73, quando não acabava o combustível na rua. Deixava na rua por mecânica. É. Aí era assim mesmo. Uma vida de miséria, doenças, tudo. Silvia, você diz aqui que posteriormente vocês comiam o que queriam. Iam no restaurante, o que queriam? Nós íamos de domingo, aí saímos daqui e ia para a churrascaria. Meu filho curado, minha vida restaurada. Mas eu cometi um grave erro. Eu virei as costas para Jesus. O que que acontece? A pessoa acha o que? O que que passa pela cabeça? Como é que acontece isso? Para você ajudar outras pessoas? Eu acho assim, você conquista tudo. Conquistei casa, carro, tudo. E acontece o que? Você acha que não vai perder. Você acha que Jesus vai estar sempre com você. Você acha que você sai da direção, você sai da bênção e a bênção continua te acompanhando. Exatamente. Aí, o que que acontece? Você vira as costas para Deus, aí começou. Você vai para o ministério, para o outro. Mas você ia assim, um dia na igreja, faltava três meses. E achava que você... Perderam tudo. Perdemos tudo. Tudo, tudo, tudo. A minha casa, eu acho que tem alguém aqui que conhece o bairro Astúria, sabe que só tem casa boa no padrão. E a minha casa, que eu vendi, hoje ela está avaliada em quase 200 mil reais. Para ver a noção da... Eu vendi a casa, abri a casa de peça. Aqui em jogo, chegou num carro, um Corcel 73. Aí, perdemos o carro, perdemos a casa, andava com o carro emprestado. Mais velho do que eu tinha. Mais velho do que o 73 que... Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares desertos buscando repouso. Diz, tornarei para mim a casa de onde saí. E acha varrida, desocupada? Então, vai e leva outros sete espíritos piores do que ele. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Lucas capítulo 11. Então, vocês chegaram ao ponto de ficar pior do que quando chegaram anteriormente. É, estamos com dívida, bastante dívida. Perdemos uma casa de peça. E estamos aí, agora voltamos, né? Já estamos começando a ter a nossa vitória. E... Deixa eu dizer uma coisa. Deixa eu dizer uma coisa. Vocês disseram a mim que vocês até tentaram, passaram por várias igrejas, mas não se encontraram. Não. Não se encontraram? Não. Então, aí eu falei assim... Claro, passaram por vários lugares. Por vários lugares. Então, dia 11 de dezembro foi o casamento do meu filho. Aí a minha filha já ia para três anos de noivado. Aí, do nada, terminou o noivado. Acabou o noivado. Sendo que ele gosta dela e ela gosta dele. Por quê? Porque o meu carro está no nome dele. E ele é uma pessoa muito certa, muito honesta. Ele jamais permitiu que o nome dele tivesse algum tipo de restrição, mesmo por causa do trabalho dele. E eu sei que isso que fez com que separasse o noivado da minha filha. Um problema chamando um outro problema, um abismo puxando um outro abismo. Vocês disseram assim, vocês começaram a conversar e disseram, nós precisamos voltar. E ele disse o quê? O que você disse, Aro? E eu falei, já que é para voltar, vamos para o Mundial. Da onde eu nunca deveria ter saído. Somos pioneiros. Fazia, acho que, não fazia um ano direito que a bispa tinha aberto esse ministério. Aí você disse, vamos voltar, mas eu vou voltar para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Da onde Jesus me chamou, né? Que aqui eu fui batizado, aqui eu prosperei. Aí eu saí. Aqui você teve mudança de vida. Com certeza. E vou ter de volta. Se nós não tivéssemos virado as costas para Jesus, e nós, desta época, olha quantos anos, se eu não tivesse deixado esse ministério, eu posso dizer com toda certeza que hoje eu estaria rica. De todas as formas. O ritmo que vinha vindo, né? O ritmo que vinha vindo. É assim, grave isso. Esse testemunho, eles fizeram questão de testemunhar, porque a pessoa não percebe. A pessoa vai parando, vai desanimando, não vem hoje, não vem amanhã. Eu estava questionando por que Deus não fazia isso na minha vida, por que Deus não fazia aquilo. Mas não era Deus, era eu. Você fica na sua casa, orando, não é a mesma coisa que você estar numa casa de Deus. Eu vou dizer uma outra coisa. Principalmente para as mulheres. Tem um homem que é assim. Mas, como no caso, meu marido sempre teve a humildade. E depois que eu tive toda a conquista, a suberba, e isso, me lembro que a bispa me disse uma vez, a suberba é uma das piores coisas que tem. E então, acho que subiu para a cabeça, não sei, eu não estava preparada. Eu acho que tudo que aconteceu também serviu para me lapidar. Porque eu estar aqui em cima, expondo o meu problema. Se fosse há cinco meses para trás, seria humilhação. E para eu entrar nessa igreja novamente... Foi uma guerra, não é? Foi uma guerra. Como é que eu entro lá? Como é que as pessoas vão... O que as pessoas vão falar? Eu queria que você falasse uma coisa. Vamos ajudar outras pessoas. O que você diria para a pessoa que vai assistir o seu testemunho, está lá, está derrotada, está fracassada, está no fundo do poço, um dia foi daqui, esteve numa Igreja Mundial de Cristo, parou, e hoje o orgulho, a vergonha, não deixa ela voltar. O que eu digo é que todos que têm uma conquista, que acham que está por cima da carne seca, não faça isso. Aquele que está no fundo do poço, volte, faça igual eu. Deixe o orgulho do lado, a soberba do lado. Porque geralmente tem muitas mulheres, mesmo estando no ministério, a soberba e a bispa sempre pregavam sobre a soberba. A soberba é uma maldição na vida das pessoas. O que você diria, Arion? Ainda o dia que eu fui entrar ali, o pastor Paulo fez assim para mim, ó. Não acredito. Não acredito. Você voltou? Eu falei, voltei. Porque o pastor Paulo, desde quando abriu o ministério, acho que ele está aqui, né? E eu digo para o povo, para quem está em casa assistindo, que já foi desse ministério, deixe a vergonha de lado, volte, porque isso aqui é muita prosperidade. Nem eu fiz. Não vira as costas depois de todas as conquistas. E para quem está aqui, não cometa o erro que eu cometi. Permaneça. Porque Deus é fiel. Amém? Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Momento da oração. Deus de Israel, eu oro por esta vida. Que precisa nesse momento despertar. Que ela precisa urgentemente se posicionar no Senhor. Voltar para o Senhor. Entrar dentro da tua vontade. O Senhor está voltando, meu Pai. E o mal só mata, rouba e destrói. E talvez só está faltando tirar a vida dela. E ela sabe bem que se ela morrer longe da tua presença, do jeito que ela tem levado a vida dela, ela não vai para outro lugar que não seja um inferno, porque a tua palavra diz isso. Então, meu Deus, longe do Senhor não tem vitória, não tem salvação, não tem livramento. O Senhor não pode livrar uma pessoa que está longe da tua vontade. Longe da tua direção. Fazendo as suas próprias escolhas. Cobre ela com teu sangue. Resgata essa vida. Dê força a ela para reagir. Que hoje ela decida se posicionar e voltar urgente para o Senhor. Que ela não espere mais nenhum dia, meu Pai. Porque não sabemos nem o dia nem a hora em que o Senhor há de vir. E não sabemos a que hora também vai nos chamar. E uma pessoa que está no Senhor não tem medo da morte. Porque viver é Cristo, morrer é ganho. Mas uma pessoa que está longe do Senhor tem que ter medo da morte. Porque ela sabe que realmente, se ela morrer longe do Senhor, acabou. Não há mais o que fazer. Mas quem está no Senhor sabe que nunca morrerá. Porque ainda que esse corpo se vá, a alma permanecerá com o Espírito vivo no Senhor. Eternamente. Então, Senhor, ajuda ela a reagir. E a receber força agora para se posicionar enquanto ela tem tido oportunidade. O Senhor está falando com ela e buscando por ela. Abençoa lares, famílias e todos que nos pedem orações por cartas e meios e de esquivida. Eu consagro tudo que está no receptor. Esse copo com água. Quando ela beber, dá água. Ela há de receber a força e o entendimento. E não se enganar mais. E não protelar mais a decisão. E romper com todos os obstáculos e correr para os seus braços enquanto ela tem chance. E oportunidade. Enquanto ela tem vida. Abençoa os meus parceiros, amigos, semeadores, semeadoras do programa. Que essa pessoa que tem semeado no teu reino possa ser imensamente abençoada, prosperada, realizada. Que os sonhos e desejos sejam realizados. Que as portas sejam abertas. Que a vida dela seja próspera. Que ela desfrute do melhor. Que a vida dela seja de glória em glória, de vitória em vitória. Porque ela tem apoiado o teu evangelho a crescer e a prosperar. Desperta mais semeadores. Porque quem planta no Senhor vai colher. Tem direito a viver as suas promessas. Então, se essa pessoa até hoje não se despertou a se tornar... Para se tornar uma semeadora do programa, que possa ser tocada. Porque realmente essa atitude de fé vai desencadear um processo de vitórias na vida dela. Seja com todos aonde estiverem agora que a tua bênção esteja chegando com entendimento para que essa vida seja salva, resgatada. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Deus está lutando para resgatar você. Para livrar você do sofrimento e da condenação eterna. Deus já tem guardado a tua vida. Deus tem guardado você. O diabo já tem armado contra a tua vida. Mas Deus tem guardado. Não protele mais. Você sabe que Deus está falando com você. Não jogue para frente a decisão que você já devia ter tomado. A decisão que você já devia ter tomado. Se posicionar em Deus. Voltar para o Senhor. Entrar dentro da vontade dele. Não sair mais. Viva comigo. Amém. Olha o descrito aqui. Pode ligar para nós. Celso Garcia 777 no Braz é onde eu fico. É onde eu vou estar neste domingo às nove. Com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Esteja entre nós. Coloca na cabeça que você vai vir ao templo. Vai vir buscar a Deus. Coloca aí. Não deixa nada te impedir. É a tua vida. Se posiciona. Toma a decisão e venha. Não deixa nada te impedir. Se o Senhor não vier, eu vou estar aqui amanhã. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Tchau. Eu vou estar aqui. Tchau. 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 E aí